Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está aqui por primeira vez, o meu nome é Eliel Carlos e eu sempre trago vídeos aqui sobre piso quente, principalmente piso vinílico. E de vez em quando eu trago algo diferente. Assim como eu fiz um tempo atrás, eu tuniei o meu PC com piso vinílico. Então se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para você conferir depois. Hoje eu estou trazendo algo diferente aqui no canal, que não é piso vinílico. Também chão, parede ou teto. Mas piso vinílico no espelho. Dá uma olhada nesse espelho aqui. Parece um espelho normal, comum. Mas essa lateral que você está vendo aqui, esse revestimento eu fiz com piso vinílico. E neste vídeo eu vou mostrar o passo a passo e o porquê eu escolhi essa cor de piso vinílico. Então, antes de mais nada, só cair o dedo no like, inscreva, ative o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E bora lá! Ó, eu vou revestir a lateral desse espelho com o piso vinílico. Está aqui. Estou com uma peça de piso vinílico aqui, mais um pedaço que eu vou precisar. E vou revestir essa lateral. Para quê? Para ficar fazendo o jogo com o guarda-roupa que eu mostrei para vocês. Você viu que o guarda-roupa tem uma lateral. Aí eu peguei um piso o mais parecido com a lateral do guarda-roupa e vou revestir esse espelho. Esse espelho foi colado em uma porta de guarda-roupa. O guarda-roupa foi desmontado, foi jogado fora. Por isso que você está vendo aqui, né? Onde estava a dobradiça ali da porta do guarda-roupa. E aí eu cortei, né? Cortei a porta para aproveitar o espelho, porque ele está colado aqui. Então se você for tirar ele, ele vai quebrar. Então para não quebrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui ficar como se fosse uma moldura, né? Para fazer jogo com o guarda-roupa. E para fazer isso, o que você vai precisar? Trena. Um pincel. Peguei esse outro pincel aqui mais pequeno. Um estilete. Um esquadro e a cola. Essa cola aqui é aquela famosa cola de sapateiro. Eu peguei essa marca, mas pode ser qualquer marca, tá? Que nós vamos usar para fixar, para colar o piso vinílico neste espelho, beleza? Então bora lá. Vou te mostrar o passo a passo. Ah, estou esquecendo também. Eu peguei essa régua aqui, que eu vou usar para cortar o piso. Você pode usar, se você não tiver essa régua, você pode usar um próprio piso. Se você tiver mais piso sobrando, você pode usar o próprio piso como régua. Mas eu vou usar essa régua para cortar esse piso, beleza? Então bora lá, que eu vou mostrar para você o passo a passo, como que nós vamos vestir ele com o piso vinílico, né? E vamos deixar ele fazendo o jogo com o guarda-roupa. Ah, eu ia esquecendo também. Você vai precisar de um lápis, tá bom? Então bora lá. Ah, eu ia esquecendo. Ok, aqui ó, eu risquei, tá? Esse risco aqui é onde eu vou fazer a dobra. E aqui é onde eu vou cortar, que é a grossura aqui. Aqui deu dois centímetros. Então eu vou cortar aqui em dois centímetros, porque eu vou dobrar, tá? Eu vou dobrar o piso aqui, beleza? Então bora lá. Pra cortar a peça, eu vou cortar no chão, que é melhor. Agora eu vou pedir ela para ver se o outro lado vai ser o mesmo tamanho, para eu cortar a outra peça. Basicamente é o mesmo tamanho, então eu vou cortar o mesmo tamanho a peça que vai para o outro lado. No caso aqui, ó, 7 centímetros. No caso aqui, ó, 7 centímetros. 7 centímetros, né? 7 centímetros aqui e 7 centímetros toda hora, no começo a cortar. O que que eu tô marcando agora? Tô marcando aonde eu vou dobrar ele, né, pra ele cobrir as laterais também. Agora eu vou dobrar ele assim, ó, vamos lá, ele. E agora eu vou chancar ele aqui, pra poder fazer a dobra. Pra ele ficar desse jeito aqui, mas do lado ao contrário, tá vendo? Ele vai ficar assim, do lado ao contrário, pra gente fazer a dobra ali. Ó, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar ele, vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó. Aí, eu vou colocar aqui e vou dobrar ele aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou usar um sofrador térmico pra aquecer, tá? E o piso se amoldar ele na hora de colar, tá bom? Aqui, nós vamos pra aqui. Fazer a lutadinha aqui agora. Pronto. Agora, já cortei aqui, ele vai pegar aqui e aqui. Aí, aqui, ó, essa ponta, a gente vai tirar ela. Por quê? Porque aqui, ó, vai fechar aqui e vai fechar aqui, vai fechar aqui, tá vendo? E aqui igual. E você vai fazer isso, os quatro lados. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer essa parte de cá. Então, aqui, ó, quase deu uma peça. Dá pra fazer assim também. Que daí o desenho, tá vendo? Ele vem aqui, vai ficar assim, né? Então, pra, é, você não precisar tá fazendo um pedacinho aqui, dá pra fazer assim. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema que foi feito aqui. Nós vamos riscar aqui embaixo. Risquei aqui embaixo. Vou puxar dois centímetros. Dois centímetros aqui. É onde eu vou cortar ela. Corta aqui. Ok? As peças já foram cortadas. Ó. E agora, o que que eu vou fazer? Vou aplicar cola. Esse pedacinho aqui, eu vou deixar no final. Depois que já tiver fixado isso aqui, eu vou fazer esse pedacinho que é mais fácil. Porque se eu for fazer agora, essa vai ficar se mexendo. E aí, vai ficar ruim pra eu não fazer esse corte. Isso aqui eu vou deixar pro final. Então, agora, vamos aplicar a cola. E aí, vai ficar se mexendo. 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 Pronto, a cola está passada, agora vamos deixar a cola secar, não tem tempo estimado Agora você pode deixar isso aqui secando por 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa, quanto mais seco melhor, aí depois a gente vai fixar, vai colar esse piso e aí você vai ver como vai ficar. Agora, para me dobrar as beiradas. Eu vou usar um soprador térmico. Caso você não tiver um soprador térmico igual a esse daqui, você pode usar um secador de cabelo. Eu vou usar um soprador térmico igual a esse daqui, você pode usar um soprador térmico igual a esse daqui, eu vou usar um soprador térmico igual a esse daqui. um detalhe aqui, aqui ele passou um pouquinho, o que você vai fazer? você vai esquentar e você vai esportar a água a hora que baixar isso aqui não vai impedir de fazer aqui agora eu vou cortar o pedacinho daqui, para fazer a medição aqui, o pedacinho não pode estar com cola aí eu vou colocar para a água pôs então, vou pegar o pedacinho aqui aqui ó, vou fazer o mesmo esquema, vou esquentar aqui embaixo fica assim, tá vendo? nem parece que tem uma emenda agora eu vou aplicar cola nela e colar agora é o mesmo esquema vamos deixar ela secar, bem seca aí eu venho e coloco e depois, aqui embaixo pode ver que deu uma pequena diferença aí é só de cortar é só cortar com estilete para ficar igualzinho para tirar essa pequena diferença que ficou um pouquinho mais para baixo tá pronto o espelho foi revestido com piso vinílico vai notar aqui ó ficou um pouquinho para cima aqui então aqui a gente esquenta e passa, só passar o estilete tirar essa sobra e fica show de bola então isso aí ó já tirei toda a rebarba e aí fica assim certo? vou mostrar para você como que ficou o trabalho finalizado tchau 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 tchau